Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bueno Drone na área, trazendo para vocês mais um voo. Estamos sobrevoando a cidade de Guarulhos sobre a Avenida Florestan Fernandes, data do voo 6 de setembro de 2024, 7 horas da manhã. Um inscrito do canal, Vitor Costa, ele fez uma sugestão de voo, ele me disse lá no Instagram que essa Avenida Florestan Fernandes e a Pascual Tomeu de manhã sentido trevo, é um vucu-vucu, é um trânsito só. Nós vamos atender a solicitação de voo do Vitor Costa. Estamos fazendo esse voo sobre a Florestan Fernandes, 7 horas da manhã e essa é a situação do trânsito. Quando eu estava fazendo esse voo, o que me chamou a atenção foi essa árvore, essa casa na árvore. Aí a pergunta que eu te faço é, você já viu uma casa na árvore? Olha o que esse morador de rua fez. Ele construiu uma casa sobre a árvore. Ali ao fundo é o céu. Bom sucesso! Essa avenida é a Avenida Florestan Fernandes. E nós estamos aí, ó, se deparando com uma casa na árvore. O brasileiro tem que ser estudado. Como o cara fez essa casa? Tirando a sujeira que tem lá embaixo e o risco de vida que essa pessoa está correndo, ficou muito bacana, chamou muito a atenção. O cara construiu uma casa na árvore, pessoal. E quando você passa do lado, aparentemente, está bem presa. Aparentemente. Sabemos que uma ventaninha um pouco mais forte, uma chuva um pouco mais forte, com certeza essa casinha vai ser elevada e o risco é de ele cair nesse esgoto. Não podemos nem chamar de rio, e sim de esgoto. E se ele cair ali na parte de terra, ele ainda é capaz de sobreviver. Agora, se ele cair nesse esgoto, sem chance. A bactéria come ele todo. Olha só que interessante, que triste, que imagem triste que nós estamos vendo. Mas interessante. Uma casinha na árvore, isso chama a atenção de muita gente. E na sua cidade, tem casinha na árvore? Deixe nos comentários. Você está embarcado no drone FIMI Mini 3. O laranjinha dos ares. E você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Mostre para ele a casinha que existe em cima da árvore, aqui na cidade de Guarulhos. Voltando aqui para o nosso assunto do trânsito. O Vitor falou que esse caminho aí é um vucu-vucu. E realmente, é um trânsito caótico. Todas as manhãs aqui, sentido trevo de bom sucesso. Vamos subindo aqui um pouquinho. Olha a situação. Um ônibus na contramão. Uma moto também na contramão. E o trânsito é caótico. Do nosso lado direito é o céu bom sucesso. Esse horário é o horário de entrada e saída das crianças. E fica um caos. Esse ônibus aqui, olha, ele está com bastante pressa. Está cortando na contramão. Volta ali. O outro carro também cortou um pouquinho na contramão. O outro já veio na bota. Um ônibus de linha está vindo ali de frente. É trânsito. Às vezes o próprio motorista que faz o trânsito. Olha a moto passando pelo ônibus que está na contramão. E quase bateu de frente com o outro ônibus. Ali algumas vans escolares saindo ali do colégio. Ali do céu bom sucesso. E essa é a situação. Ali à frente é a Avenida Pascoal Tomeu. Vamos derivar o nosso drone aqui para a gente poder ver de frente. Olha lá o ônibus que eu te falei. Olha a pressa desse ônibus. Na contramão total. E o trânsito é esse. O trânsito vem de lá de cima do bairro do Ponte Alta. E todas as manhãs é isso. É trânsito. A rua é apertada. É caótico. Esses motoristas ainda vão enfrentar o tremo de bom sucesso. Olha lá. Na contramão esse veículo branco quase bateu de frente com as motos. É um perigo só. E se acontecer um acidente ali, além de colocar as pessoas em risco, o trânsito trava mais ainda. É tenso. É triste. É tenso. E o ônibus está ali, jogando na contramão. Tentando avançar de qualquer jeito. Ali é um semáforo que fica na esquerda. Vai pegar ali a Pascoal Tomeu sentido o bairro ali do C3, o bairro do Carmela. E quem pega a direita vai sentido o tremo de bom sucesso. As vans escolares ali tentando sair. E essa é a situação. Esse semáforo é muito rápido. Ele abre e fecha muito e muito rápido mesmo. E essa é a situação. As motos sempre ali passando pelos canteiros. E é isso. Essa é a nossa situação. Essa avenida aí na frente que cruza é a Avenida Pascoal Tomeu. Vamos ver como que está também. Essa Pascoal Tomeu sempre está travada. Ali ao fundo é o bairro do Carmela. E olha lá. Até que a Avenida Pascoal Tomeu está super livre. Por ser uma sexta-feira super livre de verdade. Essa avenida é um caos desse semáforo. É um caos de verdade. Está super livre. E vamos avançando aqui com o nosso drone. Vamos lá dar um pulinho lá próximo ao trevo de bom sucesso. Um amigo do canal, Camilo Rocha, ele me cobrou. Ele falou assim, ó. Ô, boa noite, Bueno. Cadê o abraço dos inscritos que você disse que iria mandar? Eita. Ô, Camilo Rocha. Aquele abraço, meu amigo. Desculpa. Vou começar aqui a mandar uns abraços para os inscritos como eu prometi. E o primeiro vai para você. Camilo Rocha. Aquele abraço. Aproveitando, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Rolezinho de Drone. Que me citou no último voo dele. Que ele fez um voo de obra lá na cidade dele. Me citou, citou meu amigo Navarro. Rolezinho de Drone. Aquele abraço, meu amigo. Se você não conhece o canal do meu amigo Rolezinho de Drone. Vale a pena você entrar no YouTube. Coloca ali, Rolezinho de Drone. E faz um voo bacana. Também quero mandar um abraço para o Vitor Costa. Que solicitou esse voo. Quero mandar um abraço para o Gilberto. Lá de Jundiaí. Ele me mandou uma mensagem hoje. Pedindo para eu mandar um abraço para ele. Para o Pedro Pereira. Ô Pedro Pereira. Estamos orando por você, meu amigo. Navarro e eu estamos orando por você. Tá bom? Estamos pedindo para que Deus entre com milagre. Entre com vitória sobre a sua vida, meu amigo. Vai dar tudo certo. O Vitor me mandou um vídeo. Ali embaixo é o acesso para quem vai para o trevo de bom sucesso. Aquela parte ali de terra, ali embaixo. O Vitor quase foi atropelado por um ônibus. Observe esse vídeo que o Vitor me mandou. Isso é praticamente todos os dias. Ônibus e veículos vem ali, ó. Por cima desse canteiro aqui dessa terra. Jogando o carro para cima dos pedestres. Certinho. Aí, ó. Quase atropelou ainda. Cabe à Prefeitura de Guarulhos, o pessoal do trânsito, dar um pulinho ali, ó. Colocar algumas placas, colocar alguma sinalização, colocar uma viatura, para que isso não aconteça. Porque isso é todos os dias. Veículos, grandes e pequenos, motocicletas, vão tudo por cima daquele canteiro ali, jogando os veículos para cima dos pedestres, que não tem por onde passar. Fica aí a nossa revolta. Fica aí a nossa denúncia. Que isso não volte a acontecer. Vitor, ainda bem que você está bem. Ainda bem que você está de boa. Não foi atropelado. Não foi atingido, tá bom? E para quem passa por ali, tomar cuidado, né? Quem passa por esse canteiro aí, ó. Tomar cuidado, porque os veículos vêm para cima e vêm para cima de verdade. O pessoal com pressa não está nem aí. Joga o carro para cima dos pedestres. Bom, para você que já é inscrito, te agradeço demais a confiança e a parceria. Para você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe o seu like, pessoal. Nos ajude a continuar trazendo voos para vocês aqui de Guarulhos e região. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais um voo. E olha essa imagem do céu. Bom sucesso. Olha que imagem linda. Dessa forma, eu vou me despedindo. Até o próximo voo. Tchau, tchau, pessoal.